Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa miniatura de Duncleosteus, que foi lançada pela empresa Safari em 2007. É que essa miniatura é muito bem detalhada, muito bem esculpida, muito bem texturizada. Aqui é a boca. Duncleosteus viveu no período Devoniano, na Era Paleozoica. Ele anterior aos dinossauros, viveu antes dos dinossauros. Essa miniatura está um pouco desatualizada cientificamente, mas na época que ela foi lançada ela era bem cientificamente correta. Está marcada com o ano de 2006, apesar de ter sido lançada em 2007. Nome científico da principal espécie de Duncleosteus é Duncleosteus terrelia.